Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com V-World no desafio do Gelo Marinho 2.0, nossa vizinhança está aqui, calma e tranquilamente, continua dormindo, está expandindo aqui a nave de esfoliante, que é aquela que além da poluição, ainda por cima quando essa área aqui atinge as minhas plantações, vão morrer todas as minhas plantações, mas por enquanto dá para manter ela ali, acho que é possível, eu instalei mais três mods aqui, mods visuais, o primeiro deles é o que mostra a riqueza da colônia, só que eu acho que ele está com problema, o mod está para a versão anterior e ele não atualizou, eu não acho que essa que seja realmente a riqueza da colônia não, tá, até mesmo porque se olharmos aqui na Ana aqui ó, a Ana, a Ana e o Fábio, eles estão com... é estranho, ah não, é a Ana porque ela é líder, ela está com expectativas baixas, ela é líder, ela tem um bônus diferenciado, mas o Fábio, ele está com expectativas baixas, que seria 18, tá, para quem não sabe, tá, a expectativa é totalmente relacionado à riqueza da colônia, né, então se eu não me engano, eu acho que é exatamente de 38 mil para cima, de 38 mil eu acho e... e 180 mil eu acho, as expectativas são baixas, né, quanto mais pobre é a colônia, tá, mais bônus você tem de expectativa, então até 14 mil você tem aquelas expectativas extremamente baixas, né, para quem não sabe, tá, essas expectativas aqui estão diretamente ligado à riqueza da colônia, né, então agora está sabendo, é uma mecânica aí que muita gente não sabe, o outro mod que eu instalei é um mod também visual, né, que aqui na parte da saúde eu consigo ver diretamente aqui os implantes e a situação dos órgãos, de todos os órgãos do colono, né, e o outro a gente vai ter que esperar uma raid para ver, né, quando vier a raid vai aparecer porque ela mostra os pontos de raid, aí vocês vão entender por que que eu me preocupo tanto com a riqueza, por que que eu fico tirando riqueza inútil da base, que é importantíssimo nesse modo de 500%, né, então foram esses três mod que eu instalei, é, eu tava pensando aqui, se começar a pensar nessa área de expansão da base, né, eu tenho 165 de aço só, e eu tenho essa outra área aqui com aço, tá liberada essa área aqui embaixo aqui pra eles, área permitida 2, ah, tá permitido aqui, ó, não pode vir aqui não, pô, aqui e aqui sai fora, não é pra vocês virem aqui não, aí, pronto, aqui é água profunda, não tem como eles virem, né, aí, boa, é, vamos acelerar e esperar o próximo evento, o negócio tá feio, aqui pra não mostrar e não mostrar a riqueza é aqui embaixo aqui, tá, esse botãozinho aqui, ó, 39.312, é bom que vocês conseguem acompanhar em tempo real a riqueza da base, né, a Ana, como ela é líder da colônia, ela tem um, ela tem uns dados diferenciados da, como ela percebe a riqueza da base, ela é mais, digamos que ela é mais exigente, é, porque ela é líder da, da facção, ela é líder da, da, da ideologia, se eu não me engano, acho que, acho que é a ideologia, acho que é por causa da ideologia, não é por causa da facção, não, eu acho, mas aí agora eu já não lembro exatamente, teria que, que revoltar os bancos escolares, né, porque Rio World, você precisa estudar pra, pra, pra aprender, de fato, o Fábio ainda tá tirando daqui o ouro, ainda tem 180 de ouro aqui, e aí depois nós iremos para cá, que tem aço, aqui é permitido ele pisar, né, deixa eu ver como é que tá a situação aqui dele, a Broca, ela pega uma área em volta aqui, então, acho que vai dar tempo, ó, eu já poderia começar a pensar já na estrutura em torno disso aqui, parede de, tanto faz, Ardose ou Arenita aqui, ó, fazer isso aqui, ó, pra se caso ocorrer um ataque, eu não tomar o ataque aqui, aqui e aqui, aí tem que pôr uma porta, né, até um material que tem que ser gasto, não tenho o que fazer, deixa eu meter uma porta aqui, opa, isso aqui não, acelera mais o jogo aí, Marcelo, que tá muito devagar, é, uma portinha aqui de Arenita, pronto, aí, Ana, boa, será que eu já começo a extrair o ácido e deixo o ouro pra depois? Acho melhor, né, movimentar a Broca pra cá, e a gente já começa a tirar aqui, aqui ela pega quase tudo já, ó, tá, pode acontecer a infestação aqui, movimenta pra lá, a bateria eu vou pôr pra recarregar, certo, e aqui deixa esse, isso aqui dessa madeira, não tem problema não, eu acho que aqui eu não vou atiçar eles não, né, não, não, tá longe, é o miliciano, né, o miliciano é tranquilo, e aguardar os próximos eventos, né, quanto de, eu tenho de, pararam de, eu desliguei aqui, ó, por isso que parou de produzir combustível, vamos ligar aqui de volta, tarefas, beleza, ok, e ok, os dois estão armados, tudo certo, tem que fazer só essa reinstalação aqui da Broca, ela vai pegar quase toda a área disponível, bastante assa, hein, 3, 6, 9, 12, aí, pega bastante, não vou nem contar, certo, vamos aguardar agora, começar aqui a brincadeira, Ana tá dormindo, mas já descansou o suficiente, Ana, tira lá o mecanoide, esse mecanoide aqui, ele tem que entrar em modo 2, recarga, aí, pronto, e agora vamos aguardar o próximo evento, eu só vou ir pra nave esfoliante quando ela realmente, né, for um problema de fato pra mim, tá, olha, escaneou mais aço, espero que seja mais perto, é mais perto? não, é praticamente a mesma distância, praticamente a mesma distância, mas, tá vendo, ó, bastante aço, ó, show de bola, tem uma mecânica, né, da, da, da Broca, né, que quando você, ela tá em cima de determinado solo, é, quando não tem mais material pra ser extraído, ela extrai, é, as pedras daquele solo, mas aqui é tudo gelo, ah, lebre alto de uma domesticada, que beleza, hein, pera aí que nós vamos resolver seu problema, vem cá, lebre, missão expirou, tá, eu não ia fazer mesmo, pode abater, passa ali a peixeira, ok, ok, qual que é a situação aqui, tá priorizando, aqui, a bateria tá pronta, e aí, como eles vão fechar aqui, aí eu não preciso me preocupar com a bateria, né, matou, mas só sobrou o corpo ali, ela não tá indo lá, porque ela não pode acessar, deixa eu desligar o scanner por enquanto, na verdade não precisa desligar não, é que ela tá com prioridade na pesquisa mesmo, vou desligar só a pesquisa por enquanto, por enquanto não é importante, aí, eu tenho dois tipos de recriação, ah, tá, ainda voltando pra parte das expectativas, né, é, a quantidade de recriações que tem na base também é importante, no caso eu tenho duas recriações, eu acho que eu já deveria ter três com essa riqueza, eu não lembro a tabela certinho, mas, eu preciso ter mais uma, comerciantes de guerra da confederação, muito bom, hein, eles vão ter o que eu preciso, ih, ih, deram de cara, um rapaz, machucou, machucou? eles deram de cara com, com as mega preguiças, sabe qual que é o bom disso aqui? é que eu posso transformar isso aqui em, em ração? é ração? não, posso transformar em, em combustível, direto, mas, eu acho que não dá pra ser direto na, deixa eu ver, só aqui, rapidão, porque eu posso fazer ou com matéria orgânica, peraí, não, aqui é da madeira direto, né, é isso mesmo, eu posso fazer direto com carne, de inseto, aqui, carne de inseto, aí já vira combustível de uma vez, então eu vou parar de fazer com arroz agora um tempo, ou então eu deixo com arroz até ter 300, e crio mais um, mais um, né, aqui ó, eu crio mais um, é, com arroz, vamos fazer até ter, se caso não tiver o suficiente, 150, com arroz, certo? pode largar no chão, qualquer trabalhador, aí já tá feito, eu vou adicionar mais uma tarefa agora, com matéria orgânica, aí essa, eu levo pra cima, coloco ela pra fazer sempre, e aí utilizo nela, carne de inseto, peraí, proibir tudo primeiro, aí, agora, carne de inseto, show, aí, pô, tá, deu ruim aqui pra esses malucos, libera isso aqui pra mim, eles deram de cara com, só tem que tomar cuidado, porque tá muito frio, eles vão acabar indo embora, deixa eu ver o que esses caras, tem de bom aqui, porque, eles são, eu tô menos 48, já com eles, aí vai ter que ser na base, da negociação mesmo, né, arco, máscara, turbante, burca, 900 de prata, nesse aqui, se eles tivessem arregaçado mais, eu ficava inimigo deles, viu, e eu acho que matou o negociante, ah não, tá aqui o negociante, boa, será que não vale a pena eu atiçar os mecanoides não, Fabio, será que dá tempo, devia ter feito isso antes, né, equipa a granada aqui, Fabio, isso é o mais rápido, eu acho que eles vão embora, deixa eu ver, estão deixando o mapa, não deu tempo, Fabio, equipa de volta, sua submetralhadora, foram embora, foram embora, tudo arregaçado, esse cara aqui, o que ele tem de bom pra nós, ele não é de uma confederação inimiga, ele tem 10 de corpo a corpo, 10 de artístico, 6 de social, e 4 de fabricação, vai aguentar o tranco, será, morre em quanto tempo, ah, duas horas, não dá tempo de salvar, devia ter olhado antes, qual o perfil? Modificador corporal, ele seria perfeito, para a nossa ideologia, vamos tentar? Ana, deixa eu passar a Ana aqui, para o cronograma de, sem restrições, vamos ver se eu consigo, urar ele por aqui, tratar, sem medicina, vai lá, não vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, 08, vai, que dá tempo, morreu, volta para o seu cronograma, demorei demais, ok, ok, oxe, Ana fugindo aqui, bota aqui, Ana, está com medo desse bicho aqui, mete bala nele, ele está, incapaz de se movimentar, 25% de movimento, mete bala nele, Ana, oxe, tome, ae, mete bala nele, Ana, ae, ixi, Maria, Ana está ruim de tiro, o bicho é forte também, né, ela vai pegar a toxicidade aqui, não pegou ainda, libera a Ana, deixa eu só fazer o seguinte aqui, no grupo 2, para eles poderem ajudar a vir pegar as coisas aqui, libera aqui, os corpos podem liberar também, libera as coisas aqui e tudo, aí, beleza, só para eles ajudarem aqui, eu vou mudar o cronograma deles para a área 2, só que eu vou fazer o seguinte, vamos liberar a área 2, para que eles possam vir para cá pegar as coisas, sobrou um urso aqui, ganhei um urso de brinde, para que eles possam passar por aqui pela área 2, dessa forma, certo, olha porque ela não estava construindo aqui, estava faltando liberar, libera esse urso aqui, e libera, e não permite na área 2 aqui, esqueci desse pequeno detalhe aqui, fica longe daqui, aí, boa, eles não passam ali agora, e põe os dois, bom, agora estão na área 2, beleza, boa, boa, vamos ver os corpos aí, mas, olha lá, acumulo tóxico, por ficar em cima da poluição, nice, muito bom, não era exatamente o que eu queria, mas, foi o que eu recebi, aí, Ana, por isso que ela não estava construindo, estava fora da área do, e é bom eu tirar realmente, é estranho que apareceu o aço, em cima de dois lugares, com poluição, né, agora ela está com risco de colapso, eu estava falando da, do lazer, né, que precisa de, colocar essa TVzinha aqui, será que dá bom, assistir, assistir TV, enquanto, enquanto dorme, muito bom, né, porque já subiu para 41 mil já, é bom que dá para ver certinho a evolução, né, nos episódios, dá para ir vendo, o quanto está, ganhando de riqueza, entre um episódio e outro, cadê, tem que trazer a bateria para cá, agora tem telhado lá, e aí eu começo a tirar a aço daqui, ó, essa porta é bom manter aberta, tá, porque na hora que, que der ruim, na hora que vier uma ameaça, alguma, não, não é bom manter aberta não, é mentira, senão eles vão atacar aqui dentro, volta aqui, Ana, aí, pronto, pode ir para casa, deixa a porta assim, porque na hora que vier uma infestação, aí eu só saio correndo, comida, comida, isso é aço também, né, aço, aço, um chazinho psicóide, eu não coloquei política de chá psicóide, né, eles estão com drogas sociais, chá psicóide, vou fazer o seguinte, ó, vamos colocar com restrição, pode tomar um, a cada três dias, se, não, pode tomar um por dia, se ficar abaixo de 15%, não, é humor, humor, a diversão, também, se estiver abaixo de 50%, aí eu permito tomar um chazinho psicóide, pronto, aí pode ser todos os dias, não tem problema, se acontecer isso aqui, pode tomar, a gente vai liberando o restante, eu tenho suco turbo, pode se usar para emergência, ó, os corpos dos insetos já estão lá, é só a Ana começar os trabalhos, e o Fábio está indo extrair, né, o bom é que o aço ele consegue extrair rapidão, a cápsula de carga, vamos ver o que que é, uuuh, que beleza, qual que é o valor de mercado disso aqui mesmo, 5 reais cada um, tá, libera, e libera, e liga isso aqui, pronto, eu queria construir uma bancada de, para ter um retorno maior de material, a mesa de açougueiro, colocar ela tipo aqui assim, só tem que ser de, de aço, né, bom, vou começar a extrair o meu aço agora, então vai no aço, ih, vai 20 madeira, precisamos ir atrás dessa madeira aí, no próximo comerciante, é bom sempre ter uma madeirinha guardada, mas deixa essa área já determinada aqui, não, esquece, deixa assim por enquanto, ó, 117 de aço agora, faz a limpa aí, mano, deixa eu desligar isso aqui também, pronto, por enquanto deixo o scanner desligado, que eu vou gastar energia com outras coisas, bateria já passou da metade lá, como é que está a extração do Fábio, ele já está com 13 de mineração, muito bom, hein, muito bom, olha lá, 47, é isso, é isso que eu estou falando, pelo menos, como eu já disse, pelo menos isso, o Fábio está perfurando, na série, está difícil para o menino aqui, está fácil para ninguém, ei, falando isso, eu podia fazer um discurso do líder aqui, bom, agora eu tenho mais uma fonte de diversão, então eu já tenho três na base, e uma nave de escravos, vamos ver que a Ana consegue negociar aqui, vamos lá, eles compram sangue? Não compram sangue, eu tenho esse revólver, pode vender, pode vender, eu tenho uma submetraladora pobre, mas não preciso, porque os dois estão equipados, granada é bom, sempre bom ter, chip de não, o projétil não, o suco turbo, deixa guardado com emergência, chip de coito também deixa aí, eu posso vender isso aqui, dois ursos, pardo, fêmea, e aí como é nave de escravo, seria os escravos que você compraria aqui, então, fabricação 11, e ainda cospe fogo, é de Vizu, não, Vizu não dá certo, que é, e esse aqui é de, o Ossafu Hotel, que atualmente, é meu inimigo, e é piromania, que estou fora, é isso, é isso, alguém tinha perguntado, sobre desconto, sobre não ter uma, uma maneira de desconto, no Rio World, mano, calma, calma, o Rio World, é infinitamente, cheio de mecânicas, eu já estou tendo um desconto aqui, com esse comerciante, com a Ana, vai mostrar aqui, se eu passar o mouse em cima, mas ela está tendo mais 11 descontos, se eu não me engano, desses 11, 6, é porque ela é líder da facção, tá, e o restante do desconto, é por causa do social dela, tá, então tem várias mecânicas atreladas aí, mas a pior de todas aqui, que eu estou enfrentando, é o fato dos itens, é, de eu ter 40% a mais de valor, nos itens, porque eu estou na dificuldade, mais difícil do jogo, né, nos 500% lá no, então, o valor, na verdade, é porque eu estou no perder é divertido, né, eu não alterei o preço de mercado, das coisas, ok, ó, baixou para 41, vocês viram que estava 42, minha riqueza baixou para 41, né, então vender as coisas, trocar por prata, me deixou com mais dinheiro na colônia, mas diminuiu o meu valor total da colônia, tudo bem, bora, é, missão, mecanóides assustadores, Tomás, eita, não vou nem ler, ah, tá, mas espera aí, é um, é um cluster, né, eu acho que vale a pena, comerciante de produtos variados, uh, peraí, Ana, venga, nice, vamos lá, deixa eu ver aqui, a mão biônica, minha perna biônica, a perna é cara, deixa eu ver o que mais aqui, é produtos variados, é produtos variados, mas cadê o, cadê o material de construção, vamos ver o material de construção, pô, eu também não tinha muita coisa para negociar, se eu vender todo o meu ouro, dá quanto, opa, dá, dá um negócio aí, eu vou precisar de ouro depois, mas eu já consigo encontrar o ouro na tela, será que vale a pena eu arriscar uma perna biônica na Ana, ó, se eu comprar a perna biônica, e a mão biônica, dá, ainda fica faltando 805, se eu vender todo o combustível químico que eu tenho, fica faltando 400 e pouco, o componente eu não posso vender, se eu vender o suco turbo, os projéteis, fica faltando 87, suco turbo, 16, ah, aqui já dá, aqui já dá, vamos fazer essa troca, tô maluco, toma, certo, o Fábio, ele tava com cirurgião, né, mas agora ele não tá mais, vai lá pegar as coisas, por favor, obrigado, não deixa lá fora não, que vai estragar, aí que a gente pode fazer, será que é melhor esperar a próxima ameaça, pra tentar fazer a cirurgia, porque já faz um tempinho que não veio uma ameaça, né, veio 3 aqui, ó, e não veio mais nenhuma, esse comercial de produtos variados foi bem, meia boca, hum, tá acabando a bateria aqui, sabe o que eu vou fazer? Tudo bem, eu vou trazer essa bateria pra cá, eu tô com quanto de asso? 2, 5, 8, e eu vou construir mais uma, dá pra fazer aqui não, vou fazer aqui, vou ficar com duas, pra fazer esse jogo de bateria, pra não ficar faltando, certo, vou acelerar, ó, já tá fazendo com carne de inseto já aqui, combustível sem parar, deu bastante carne de inseto, né, mas já foi tudo já, já virou combustível, e aí o restante que faltar faz com arroz, se não der 150, ainda tem mais asso pra fazer aqui, ó, com partes de metal, olha lá, a Ana já tá fazendo, braba, é, tem uma outra bancada que melhora isso, né, eu acho que é a forja, é a forja elétrica? não, não é a fundição mesmo, né, é a fundição mesmo, boa, já tô com o 263, aí as duas baterias sendo carregadas, certinho, será que vale a pena eu produzir mais eletricidade? tá enchendo as baterias, o projeto aqui, eu vou deixar sempre 10 feito, né, destruir mecanoide, tá, ok, 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 beleza, vamos ver se a Ana consegue fazer um executado recentemente, 42%, discurso do líder, menos 4%, a chance de ser encorajador, 45%, pouco expirador, 30%, expirador, eu tô com uma chance maior, no caso aqui, 60%, contra, 60 a 40% de conseguir mais pontos, vamos lá, começa, discurso do líder, ferra no microfone, por favor, não seja ruim, social 7, aê, encorajador, casamento em andamento, que isso? que isso? ô louco, ele gostou tanto do discurso, que pediu ela em casamento, deixa eu colocar aqui um ponto de casamento, é no diversos, né, pontinho de casamento, pode ser aqui, e já dá pra reformar a religião? não, faltou um ponto, faltou um ponto só, beleza, ela deve estar bem feliz, né, a opinião do Fábio é mais, dezinho, toneladas de diversão, perfeito, o Fábio também, toneladas de diversão, porque ele tem as diversões, as diversões necessárias da colônia, né, eu posso melhorar muito o conforto do quarto, se eu talvez trocasse, por colchonetes, será que vale a pena eu já fazer mais duas, bacia hidropônica, e começar a fazer raiz de cura, duas bacia hidropônica, uma, ou duas, uma pra pano, e uma pra raiz de cura, pelo menos pra ir acumulando medicina, eu tô esperando vir mais um, mais um ataque aí, tenho 70 de sangue aqui pra, pra vender, eu vou fazer uma, pra plantar, tecido, será que vale a pena plantar tecido, ou comprar? Vamos ver qual que é a, como é que é o nome? Algodão, temos sensibilidade e fertilidade 100%, então vale a pena, plantar algodão aqui, constrói aqui, constrói aqui, a Ana tá meditando onde vai casar, ela já tá fazendo, treinando, como é que é, os votos, aí, boa, se o Fábio tirar a máscara, vocês estão ligados, né, se ele tirar essa máscara, e acaba o casamento, e vamos mudar aqui pra raiz de cura, que também tem 100% de sensibilidade, hum, ninguém tem 8 de agricultura, ainda, a Ana tem 7, e o Fábio tem 4, então, mais uma de arroz, ou mais uma de algodão, vou fazer mais uma de algodão, ó, agora eu posso tá lá, a bateria lá, e aí eu vou alternando, pra não parar nunca o serviço, e o meu robô carregador, ele pode fazer esse trampo de, de, de recarregar, de, transportar os produtos de um lado pro outro, ele faz esse translado aí também, olha lá, o Fábio já tá indo trabalhar, não dá pra plantar, fio do diabo, né, nesse mapa, porque o fio do diabo, só planta no chão, e pra plantar no chão, precisa ter o mínimo de fertilidade, coisa que é zero aqui, nesse mapa, eu tava comentando, acho que a respeito da broca, né, eu parei de falar, que a broca, ela solta pedra, né, do chão, quando não tem mais material, pra ser extraído, onde ela tá, porém, né, no gelo, ela não solta nada, aí, tem a possibilidade, talvez, quando se cai um meteoro aqui, de granito, ou um meteoro de arenito, esses meteoros de pedra, no local, eu sei que o solo muda, né, então, deixa de ser gelo, né, e passa a ser o solo do meteoro, pra sempre, é, e aí, talvez, ali, a gente consiga extrair pedras, infinitamente, aí, não sei, tem que esperar o meteoro cair, pra testar, vamos lá, vamos acelerar, mano, já deve tá pra vir uma ameaça, já, deixa eu, derreter essas armas, que tão aí, parada, é, fundir armas, detalhe, armas corpo a corpo, pode fundir todas, que tiver, pronto, aí, o pacote de resíduos, deteriorou, vale derreter essas armas aqui, vamos, 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 que eu quero nesse episódio aqui, eu ainda quero implantar um, pelo menos, a perna na Ana, bichinha vai ficar bruta, até o final, ela vai virar um, um androide, ela é purista do corpo, não é? Purista não, é, trans, transhumanista, tá reclamando que tá na escuridão, vamos botar mais umas lâmpadas aqui dentro, então, energia não é mais problema, né, ó, a bateria, e a Ana tá, não era pra ela fazer esse serviço, não, eita, infestação, ah, mas foi devido a pacote de resíduos, tá bom, tudo bem, tranquilo, pode continuar, deixa eu só tirar a Ana aqui do, hum, mineração, ué, por que que ela tá mineirando, ah, tem a broca, não sabia, ah, é, tá certo, mod separa os, é aqui, deixa aí, deixa aí que uma hora alguém vai pisar nisso aí, olha o meteoro de ardose aí, só porque eu falei, nunca mais, aqui pode, meter ele, a picareta, certo, o Fábio vai lá primeiro, né, ele vai ir aqui primeiro, cápsula de carga, isso me ajuda, Ranger, bom, se essa foi, se a infestação, é que não, não gastou, não gasta ponto de raid isso aqui, né, não gasta, tá acumulando ainda os pontos, cápsula de carga, caiu aonde, ah, que ótimo, muito bom, ter que remover isso aqui, que sacanagem, mano, onde caiu o ouro, também não é quase nada de ouro, né, e o ouro não deteriora, né, pode cair pra sempre, até eu resolver pegar isso aí, isso aqui também não, isso aqui deteriora? Não, né, não, não deteriora não, só deixa aí, uma hora eu volto aí pra pegar, agora os pacotes eu vou ter que levar pra outro lugar, tem que trazer pra cá, fazer uma zoninha de despejo aqui, se eu colocar dentro da água, deteriora mais rápido, tá, expandir aqui, aqui ó, dentro da água, deteriora ainda mais rápido, assim ó, aí aqui eu coloco, proibir tudo, e apenas, pacotes tóxicos, pronto, certo, e esses aqui, pode proibir eles, senão ele vai vir aqui pegar, é isso, sacanagem, cair ali atrás, ó, usar o focastor aí, e teve um curto circuito aqui, oh, 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 apaga lá, ah, perdi, droga, filha da mãe, e perde, quando tem curto circuito, perde metade da carga da bateria, né, ou perde a bateria inteira, acho que perde a bateria inteira, ó, o que eu tava falando era isso aqui, ó, vamos ver se deu certo, não tá mudando mais, não tá mudando, eles alteraram, não muda mais o tipo do solo, tá bom, é, me dei mal, tem que repor isso aqui, ah, tá feito já, como é que tá aqui, a plantação de algodão, 55%, rapidão, a Ana tem que pegar logo, cultivo, 8 aí, tá 7.06, ficou uma boina aqui, tá começando a esfriar de novo, hein, vai vir mecanoide, certeza, bom, vamos fazer o seguinte, é, será que vale a pena arriscar, mano, vamos arriscar, vou transformar aqui em cama médica, certo, a Ana, vamos colocar aqui, medicina, glitterwood, saúde, operação, ela vai implantar, eu posso ir direto na perna, adicionar tarefa, ué, só tem colher, cadê o implante, vou ter que anestesiar ela primeiro, peraí, hum, acho que eu sei o que que é, hein, eu acho que é o seguinte, quer ver, vamos tentar no Fabio, só pra ver, não, eu acho que pra implantar a perna, precisa de ter 6 de medicina, ó, pra implantar a perna biônica, 4 medicamento, 1 perna biônica, habilidade de medicina, 8, é 8, a Ana tem 7, e o, e o Fabio tem 4, ai, 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 eu perdi o, o Lohana, ele era médico, né, ele era médico do pão, tá, vamos acelerar, e por enquanto, essa cama aqui, volta a ser da, da Ana, dá pra fazer mais um festivalzinho? não, 22% ainda, caramba, hein, e o, e a mão biônica? Medicina 8 também, que beleza, tamo bem, tamo bem, tem um robô médico, né, mas pra fazer o robô médico, eu preciso de muito aço, acabou a bateria aqui, a gente faz a, a troca aqui, ó, essa bateria vem pra cá, e essa volta pra lá, pronto, aí, o certo é eu trazer primeiro, e levar essa, né, burro, o problema de Teová, Teová tem 12 anos, e tá lá no mapa, o problema é dele, vai morrer de frio, tá quase saindo aqui, a planta de algodão, porque eu acho que as roupas, já tão bem zoadas, né, a camiseta de pano aqui, já tá zoada, e a do Fábio, vixi, tá tudo zoado, isso aqui eu poderia até tirar já, clipção, como é que tá aqui a situação da extração, ó, por tá na água aqui, ó, tá deteriorando 16 por dia, ao ar livre, na água rasa e sem telhado, 16 por dia, péssimo lugar, né, pra deixar isso aqui, beleza, minha primeira colheita de tecido, deu um total de 50 panos, rolou uma toquinha ali, Fábio, pode equipar a toca, ele vai equipar automático, eu acho, a Ana não pode tirar a boina, eu queria que acontecesse mais alguma coisa, antes de finalizar esse episódio, mas parece que não vai acontecer nada, eita, uma criança e itaquim, itaquim, peraí, deixa eu ler isso aqui, calma, uma criança de 3 anos de idade, chamado, Marcius, está chamando por perto, Ah tá, também é no mapa, essas missãozinhas, eu vou te falar, vou te falar, como é que está a bateria lá, está no osso, a gente faz assim, leva essa bateria para lá, e traz essa aqui, já estão fazendo já o serviço, levou, entregou, aí põe essa aqui para carregar, cápsula de escape, por favor, um colono bom, me ajuda, squint, medicina 4, cozinha animal, não serve, não serve, não vou ficar pegando colono à toa, é super imune, mas é pessimista, não, morreu, dá para fazer um festivalzinho aí, Ana, para nós finalizar, não, é, se for 43%, a chance maior que 50% de ser, de não conseguir ponto nenhum, então não há risco não, e o discurso do líder, não, 59, demorou para tirar a bateria daqui né, estranho não está mostrando, será que é porque o scanner está desligado, ah, quando o scanner fica desligado, não mostra, não sabia, tem que ligar o scanner, para poder ver o material que tem dentro do chão, e o Word sempre me surpreendendo, né, digo o material que já foi descoberto, achei que mostrava o tempo inteiro, mas não, se perder o scanner, não mostra mais, bom galera, é isso, vou dar uma diminuída na velocidade aqui, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, falou, what's in the end, again and again,